Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de ciências do quinto ano do colégio Emaús. E quinto ano, beleza? Nesta videoaula vamos fazer a correção dos exercícios da última aula. Tem as questões do livro, páginas 121, 122, 125 e 130 e as outras questões da videoaula que a gente vai fazer no finalzinho, tá bom? Bom, então estamos estudando aí evolução, evolução humana, evolução dos animais, do planeta Terra e todas essas modificações. Vamos lá primeiro, então, na página 121, as questões de 1 a 5. Bom, questão 1 te pedia para descrever quais foram as primeiras formas de vida em nosso planeta. Como a gente já viu, são simples, bem simples, extremamente pequenas e muito provavelmente surgiu na água, tá? Então, é simplesmente isso, pessoal. Não tem nem que descrever muito, pois ainda há carência de estudos para decifrar todas essas perguntas. Então, quais foram as primeiras formas de vida em nosso planeta, tá? Formas de vida simples, pequenas e muito provavelmente surgiram na água. E de onde que vem? Já foi a resposta da questão 2, tá? Já se desenvolveram na água. Muitos consideram ainda que eram micro-organismos, mas bem diferentes dos micro-organismos que existem hoje, tá bom? Como a vida... Questão 3. Como que a vida na Terra mudou com o tempo, né? Então, olha só, a gente já sabe, né? Também que como os seres vivos foram se modificando ao longo do tempo, se adaptando, a Terra também modificou. Temperatura mudou, né? O clima. Então, é muito dinâmico, pessoal. O planeta Terra é muito dinâmico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem épocas que pode apresentar uma temperatura mais elevada, uma temperatura menor, alterando o clima. Se altera o clima, altera a temperatura do oceano. Se altera a temperatura do oceano, pode diversificar as formas de vidas que habitam ali também, tá? Aí, ó, a questão 3 aqui ainda tem essa explicaçãozinha aqui. A vida na Terra foi mudando muito lentamente. É aquilo que a gente já disse. Poxa, tem umas 3 aulas que a gente fala sobre isso. E ainda continua esse processo com a evolução, a extinção e a adaptação de diferentes espécies pelo processo de seleção natural, tá? Que é o mecanismo aí da evolução, da seleção natural, tá? Como que a gente já falou. Questão 4. Como o clima na Terra mudou com o tempo, tá? Então, olha só. Devido, principalmente, tá? As temperaturas, tá? Exercidas aí pelo sol. A temperatura é a base para alterar aí o tipo de clima, tá, pessoal? Então, vejam aqui, nessa parte inferior aqui, falando um pouquinho sobre isso. As mudanças no clima da Terra têm passado por mudanças desde a origem do nosso planeta. A gente viu que no início, né, era um clima extremamente quente, intenso vulcanismo, tá? Então, luz do sol, tá? Que vai interferir aí, tipo, no clima, né? E intensidade de vulcanismo também. Tipo, o número de vulcões ativos, né? São processos aí que vão interferir no clima, né? Os vulcões, eles liberam também muitos gases tóxicos que vão ficar na atmosfera, que vão retendo calor, deixando o clima muito quente. Então, se tem uma intensa atividade vulcânica, o clima vai ficar quente, né? Aí, depois, foi diminuindo a atividade vulcânica, né? E o que que tá acontecendo? Diminuindo aí a temperatura da Terra, né? Oscilando, se era muito quente, aí, ó, foi se tornando ameno, mais ameno, né? A temperatura foi diminuindo e tornando o clima mais agradável para o desenvolvimento aí de todas as espécies de seres vivos. A questão 5. De onde vieram as novas espécies de plantas e animais e qual a sua relação com as espécies extintas? As novas espécies vêm surgindo de espécies que já existiram e passaram por grandes mudanças, originando as espécies diferentes das anteriores, que podem ter sido extintas no processo de seleção natural. Então, pessoal, o que acontece? A vida surgiu. Pelo processo de seleção natural, ela foi se modificando, não é mesmo? E, à medida que as espécies, algumas espécies, podem ir sendo extintas, outras foram se diferenciando. E, enquanto uma se diferenciou, formou uma nova espécie. Então, elas vão se diversificando, surgem de outras espécies já existentes. É o caso exclusivo da espécie humana, como a gente já viu lá, o como que ela se modificou. Muito antigamente, existia um primata. Então, primata, não é um macaco atual. Um primata que, ao longo do tempo, foi se modificando, se transformando, chegando aí até a espécie humana. Tá bom? Já respondendo essa questão, né? O que essa imagem sugere a você? Escreva suas ideias no caderno. Bom, a primeira coisa que vocês tinham que falar. Essa ideia de que o homem veio do macaco está errado. Isso não existe. Então, essa imagem, pressupõe... A gente bate a imagem e a gente já vê. Nossa, esse trem é mó bizarro. Nada a ver. Como que o ser humano, né? E eu, vindo macaco, né? Assim, ao longo de dar uma ideia ainda de que foi rapidinho, né? Coloca uma imagem do lado da outra, assim, ó. Né? Assim, num piscar de olho, esse cara aqui, essa espécie virou essa. Essa espécie virou essa, né? Não, não é bem assim. Tá? Isso é uma interpretação errada. Essa imagem sugere o quê? Bom, a evolução humana. Só que sabemos que ela aconteceu ao longo de centenas, dezenas de milhares de anos. Né? E não foi um processo único, assim, um processo linear. Não é um processo linear, né? De uma espécie pra outra, de uma vez. Não. Foram surgindo várias espécies. E nesse processo, inclusive, algumas espécies foram extintas. Bom, página 125. Qual que é a principal pista encontrada na natureza que permitiu ao homem estudar a sua própria evolução? Os fósseis. Aquilo que a gente já tá careca de saber. São os fósseis e o estudo da anatomia, da biologia, que possibilita aí descobrir questões ligadas à evolução do homem, mas também com a própria evolução do planeta Terra. Escreva a questão 2. Escreva 3 importantes mudanças que ocorreram na vida dos nossos ancestrais até os dias atuais, que lhes permitiram desenvolver-se. Então, quais foram as mudanças que foram acontecendo, que possibilitou àqueles antepassados nossos sobreviverem? Deu pra sacar? Vamos lá, com calma. Quais foram as mudanças comportamentais? O que aquela espécie lá atrás começou a fazer? E isso foi bom pra que ela continuasse se transformando, se modificando, até chegar onde chegou hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro, hábito alimentar. Então, ela... Às vezes, um indivíduo que não comia de tudo, era fresquinho, né? Ah, não, não como esse treino, não sei o quê. Ah, eu tenho um hábito alimentar mais restrito. Em um ambiente, em umas circunstâncias extremas, vamos supor, passou por uma época de glaciação. Faltou alimento. E aquele espécie mais fresquinho, ah, não, não como isso, não, não sei o quê. Ele xinguiu, morreu. E aquela espécie que tinha um hábito mais generalista, ou seja, como de tudo. Pegou, botou pra dentro, tá comendo, tá comendo, não, eu como de tudo. Então, esse comportamento de ter um hábito mais generalista, se alimentar de tudo um pouquinho, é extremamente bom, né? Porque você tá garantindo sempre, ó, energia pra dentro do nosso corpo. Isso, sim, com certeza, foi um comportamento extremamente importante para que os nossos ancestrais continuassem evoluindo. A locomoção também foi um outro fator muito importante. O aumento do cérebro, tá, na caixa craniana, porque a partir da hora que ele aumenta, aumenta a capacidade da pessoa de memoriação, né? Desenvolver novas habilidades. Construção de ferramentas. Isso foi extremamente importante, inclusive, para a alimentação. Fica mais fácil se matar um animal com uma ferramenta, né? Porque com a mão, pra você se alimentar dele. E a manipulação do fogo também. Foi extremamente importante para manter aí a temperatura, né? Em épocas de chuva, né? Em épocas glaciais. São esses os fatores, né? As mudanças que os nossos antepassados, né? Conseguiram adquirir e foram extremamente importantes aí para a sua evolução. A questão 130. Observem as imagens dos nossos ancestrais e o crânio deles. Por que o crânio desses homens foi aumentando de volume? O cérebro se desenvolvendo. Aumentando aí, ó, né? As novas habilidades. Percebam que o astroloptex não tinha ferramentas. Já o homo erectus já usava. Aumentou a caixa craniana dele, o cérebro dele aumentando. Então, olha aí. A medida que foram evoluindo, a caixa craniana foi aumentando de volume. O que significa que o cérebro também aumentou de volume. Tendo as suas funções aperfeiçoadas. Então, ele ficou mais inteligente, né, pessoal? Vamos dizer assim. Aprendendo novas coisas, né? E isso ele foi aumentando o cérebro. Questão 2. Por que dizemos que a história da nossa evolução pode ser alterada? Porque novas descobertas de fósseis podem alterar as informações que temos hoje sobre os nossos ancestrais. Ou seja, a ciência, pessoal, pode ser sempre refutada. Lembra que eu disse que nunca é só um estudo que diz aquilo? São vários? E se é futuramente algum estudo descobrir algo novo, né? Então, a ciência é sempre muito dinâmica também, tá? Uma resposta de hoje, pode ser que daqui a dois dias não seja a resposta melhor para aquela pergunta, tá? E a questão 3, a gente pediu para completar o quadro, né? Da próxima página, de acordo com as informações do túnel do tempo, tá? Sobre lá a evolução humana, a evolução humana, né? Então, nós temos aqui o Ostrooptecus, o Homo habilis, o Erectus, o Homo sapiens neandertal e o Homo sapiens sapiens. A época de 3,9 a 3 milhões de anos, o Australoptecus, e o Homo sapiens, ó, só há 100 mil anos atrás que ele surgiu e foi aí se modificando. Então, aí temos todas as informações, né, de cada espécie. Lembrando que nômade ou sedentário, tá? São comportamentos aí que foi se modificando também, tá? O nome de aquele que estava sempre migrando, né? São diferentes aí. Atualmente, né, só a partir do Homo sapiens neandertal e o Sapiens sapiens que ele se tornou sedentário. Começou a construir moradias e isso também foi extremamente bom, tá? O crânio aumentando, o Homo erectus descobriu o fogo, né? E isso também foi extremamente bom pra ele. Todos são bípedes, tá? Quadrúpedes são aqueles animais, seres vivos que se andam com os quatro membros no chão. E nós somos considerados bípedes, tá? Todos possuem a postura ereta, tá? Astrolopitex tem vestígios na África e na América do Sul. Homo erectus, África, Europa, Ásia e Oceania. E o Homo sapiens em todo o planeta Terra. Aí, alimentação. Onívoro, né, que se alimenta tanto de carne quanto de plantas, vegetais, tá? O habitat, tá? O habitat, ou seja, onde ele morava, tá? E a estatura, né, foi aumentando aí ao longo do tempo também. Aumentou a caixa crâniana, aumentou a estatura. E o corpo coberto por pelos, né, foi diminuindo ao longo aí da evolução. Tanto que na espécie Homo sapiens, poucos possuem disponibilidade de pelos no corpo humano. Questão 4. Comparando os resultados do curado preenchido, ficou evidente os processos de evolução dos nossos antepassados até chegar ao que somos hoje? Sim, né? Basta a gente acompanhar o desenvolvimento das novas habilidades manuais, evolução da linguagem, os processos de adaptação, e dentre outros. Bom, pessoal, aí, finalizando, então, as páginas, né, voltamos aqui para as perguntas da videoaula. Aí, eu fiz um resuminho para te perguntar as datas mesmo, tá? De cada evento. Aí, na nossa videoaula mesmo, possuíam essas datas. Então, olha só vocês acompanharem. A idade do planeta Terra, 4,5 bilhões de anos. Quando surgiram os primeiros seres vivos, os primeiros seres vivos. 3,5 milhões. Então, já saiu de uma escala de bi para chegar a mi. Ou seja, o planeta Terra tem mais tempo sem ser vivo do que com ser vivo. Ele ficou a maior parte do tempo aí, o planeta Terra ficou a maior parte do tempo sem ser vivo nenhum. Os dinossauros surgiram aí só há 233 milhões de anos atrás. Foram extintos aí há 66 milhões de anos atrás. Então, aí, ó, eles ficaram aí mais de 100 milhões de anos no planeta Terra. Os primeiros mamíferos surgiram aí há 200 milhões de anos atrás, tá? E a primeira espécie que foi evoluindo para a espécie humana, né? Era o Australopithecus. E surgiu aí de 3,5 a 4 milhões de anos atrás. Bom, pessoal, finalizamos essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.